Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, Beatriz Galoni da Mastercard comenta sobre mulheres na liderança e conta as novidades da marca. O Teatro Santander abre suas portas com o musical We Will Rock You e você confere ainda a festa de lançamento do Samsung Galaxy S7 e uma entrevista com Cláudio Venâncio que fala sobre o quinto encontro de mídias. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, nove e meia da noite. Até lá! Tchau!